Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês puderam ver, aquele tecido preto que estava na parede no último vídeo não durou muito tempo, principalmente colado com durex, então agora estou gravando aqui numa cortina. Uau, estou ficando muito criativo nisso. Enfim, enquanto eu ainda monto o estúdio, vamos trabalhando nos vídeos atuais. O tema desse vídeo é uma coisa que eu sempre acabei comentando aqui no canal, mas eu nunca tive tempo para me aprofundar nessa discussão como eu realmente gostaria e de apresentar todas as ideias que eu tenho sobre ela, que é sobre o blacklist, ou como funciona esse blacklist dentro do K-pop, né? Blacklist é um termo que não é exclusivo da Coreia, ele é um termo mundial. Ele representa aquele momento em que você é colocado numa lista que te priva de trabalhar ou que tira seus privilégios, tira seu acesso a coisas, a mídia, enfim. É realmente você ser cancelado, ser bloqueado ali e te coloca numa caixinha que é ali que você tem que ficar e você não vai sair dali. As pessoas não aceitam mais trabalhar com você depois que você é colocado nessa lista. Dentro do K-pop, a gente consegue perceber como essa lista funciona. É claro que não existe um manual. Ah, um artista é colocado nessa lista negra quando ele faz isso ou quando acontece isso, quando uma empresa faz isso. É claro que não tem esse A mais B. Mas a gente consegue sim, através de percepções e noções gerais do K-pop, perceber quando isso acontece e ter a consciência de como um artista ou um grupo, ou enfim, quem quer que seja, está sendo boicotado, está sendo bloqueado porque ele está nessa lista negra. Eu acho que pra gente ter ideia de como isso é mais forte dentro do K-pop, a gente pode traçar um paralelo bem extremo com artistas ocidentais. Ó, vamos parar pra pensar aqui. É um exemplo extremo mesmo, tá? A gente está jogando lá nas extremidades pra gente generalizar. Uma coisa que fique claro que existem exceções e que não é sempre assim. Mas vamos lá. Por exemplo, quando a gente pensa num artista muito grande internacional, Ariana Grande. Agora a gente pensa num artista muito grande do K-pop, Twice, por exemplo. Vamos trabalhar com esses dois extremos. A Ariana Grande, ela é uma artista muito grande, então ela tem muita autonomia dentro do seu trabalho. Por mais que ela tenha um contrato com uma empresa, se dá na telha dela de gravar uma música, eu quero lançar um álbum semana que vem, ó, tive a ideia aqui, esse é o meu momento, vou gravar, pá. Ela vai lá e lança. Agora, na Coreia, por mais influente que o artista seja, como é o caso do Twice, por exemplo, não é assim. Não é, ó, JYP, cara, aqui, já tenho pronto o nosso próximo álbum. Semana que vem, tá nas redes. Não é assim. A empresa sempre está numa posição acima na hierarquia da Coreia. Então, é sempre quando a empresa quer lançar, esse é o momento certo para a empresa. Então, é importante que a gente pense isso. Mesmo os artistas mais relevantes da Coreia, hierarquicamente, ainda estão abaixo das suas empresas. Eu acho que a gente entender isso colabora muito pra gente ter essa compreensão maior de como é eficaz o Blacklist da Coreia. Porque acima de qualquer artista, acima de qualquer nome e relevância, existem as empresas. O K-pop é um mercado muito grande de empresas, de negócios, comercial mesmo. E muito mais do que internacional. Por exemplo, a gente não fala aqui no Ocidente, ah, nossa, vai sair o grupo novo da Warner Music. Meu Deus, que ansioso. Eu adoro os grupos da Warner Music. Ninguém vê a empresa antes de ver o artista. A gente sempre vê o artista e depois vai, tipo, a última coisa que a gente se importa é com qual empresa ele está. Ah, na Coreia vocês sabem que não é assim. É o novo grupo de tal empresa, tal empresa vai fazer tal coisa. É quase como se as empresas fossem um personagem mesmo na nossa história. Principalmente as maiores empresas, né? É como se elas recebessem esse papel. Elas são um personagem que é extremamente influente dentro dessa história. E aí nós chegamos num outro ponto. Quando a gente pensa nesse mercado do K-pop, as empresas, claro, são um setor muito grande. Mas pra gente entender como ele funciona, a gente tem que entender que também existem outros setores ali. Porque pra uma blacklist funcionar, não basta só a empresa falar, ó, galera, tal artista tá cancelado. Isso não muda nada na vida de ninguém. Cabe as outras empresas aceitarem isso. E falar, ah, beleza. Se ele falou que tá cancelado, então morreu pra mim. Então, pra você entender que esse blacklist realmente é uma conexão de empresas. É quando todas as empresas entram num consenso de como trabalhar juntas. Eu sei que eu coloquei o nome da Jessica nesse título, mas eu tô explicando tudo isso pra gente chegar no ápice da discussão. Eu sei que você tá seguindo minha linha de raciocínio aí. Então, vamos pensar num outro setor muito influente dentro desse mercado de K-pop. As emissoras de televisão. São elas que movimentam o K-pop no sentido de dar palco pra esses artistas, né? No sentido figurativo e no sentido literal também. Porque eles tão lá nos palcos. Então, as empresas fazem os reality shows, fazem os programas musicais, né? Quando a gente pensa nessas maiores emissoras, tipo, que tem os programas o InkGuy, o Music Core, o Music Bank, o M Countdown. Então, esses programas maiores. Eles também movimentam muita coisa ali na indústria. E eles estão diretamente ligados com as empresas. Então, além das empresas, companhias mesmo, essas emissoras de televisão também são personagens na nossa história. Muitas vezes, personagens que podem ter conflitos direto com os nossos outros personagens, que são as empresas de K-pop. Então, às vezes, vamos jogar um exemplo aqui irreal. Ai, a SM tem um conflito interno com a, sei lá, a Amnet. Então, os artistas da SM nunca vão aparecer no M Countdown, porque as empresas não se bicam. Não é real isso. Estou só jogando um exemplo pra você entender. Como essa ligação das empresas, essa coisa comercial mesmo, afeta o artista. E aí você fala, nossa, meu, eu vi o Red Velvet em todos os programas de televisão, mas eles não apareceram no M Countdown? Que estranho! Porque todas essas peças do tabuleiro são extremamente influentes. Isso nos leva ao ponto principal dessa discussão, que é o caso da Jessica, ex-integrante do Girls' Generation. A Jessica, quando ela saiu do grupo, ela saiu em uma polêmica, em um conflito, em muito diz que me disse. Então, assim, foi expulsa, não foi expulsa? A empresa deixava ela trabalhar? Não deixava? Ela é amiga das meninas ou não é? Muito, muito bafafá em cima desse assunto. O que nos mostra claramente que houve um conflito interno ali, se não era só a ECM falar, não, galera, ó, tá tudo na paz, a gente continua apoiando a Jessica, ela sempre vai ser uma Girls' Generation pra nós. Enfim, as meninas do Girls' Generation poderiam falar sobre ela, tipo, né, elas não podem nem fazer isso. Então a gente sabe que a saída da Jessica foi uma saída muito conturbada. E isso reflete em como a mídia lidou com a saída dela. Então, a partir do momento que essa pessoa sai da empresa com um conflito ali, isso abre margem pra que a empresa haja de uma maneira vingativa até, não sei se essa é a melhor palavra. Por exemplo, vamos supor, eu não estou falando que foi isso que aconteceu, mas eu acho que foi, mas eu não estou afirmando, mas eu acho que foi, mas eu não tô afirmando. que a SM tenha pegado o telefone ligado pra cada uma das emissoras de televisão e rolou a seguinte conversa. Oi, fulano da emissora tal, tudo bem? Ai, que saudades de você. Nossa, cara, viu? Você sabe que a gente tem uma baita parceria, né, pra vida. Eu adoro quando os meus artistas vão no seu programa. Cara, eu me sinto extremamente lisonjeado de estar aí na sua televisão. E aí o cara da televisão responde, putz, nossa, que bacana saber disso. Realmente, pode contar com a gente sempre. E aí a SM continua no telefone. É, mas você sabe que pra essa parceria continuar, eu preciso que você colabore comigo, né? Você deve ter ficado sabendo aí que a Jéssica teve um conflito aqui com a gente e seria muito importante pra mim, pra nossa parceria, que você ficasse do meu lado e não desse espaço pra ela. Eu não estou falando que foi isso que aconteceu, mas, tipo, pra te mostrar que basta uma ligação pra que uma artista seja bloqueada da mídia coreana. E a gente sabe que o rumo das coisas foi pra esse lado, porque mesmo que a Jéssica tenha continuado trabalhando com música, a gente nunca viu ela promover em nenhum programa. Ela nunca foi na televisão apresentar suas músicas nesse programa que todo mundo vai. Então a gente sabe que rolou esse blacklist, que fecharam as portas pra ela de uma maneira totalmente injusta, porque isso invalida todo o trabalho e toda a dedicação dela. É como se ela passasse a trabalhar só pros fãs. Então, assim, é muito nobre da parte dela, mas também a gente entende que, cara, ninguém vive assim, entendeu? A gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, se eu tô trabalhando como qualquer um, por que que eu não estou tendo o espaço que qualquer um consegue ter? E aí você pode até me falar, ai, Felipe, mas como que uma empresa tem tanta influência, assim, pra movimentar esse mercado das emissoras e tal? Cara, vamos pensar num outro absurdo só pra gente trabalhar com exemplos. Vamos supor que o IG tenha ligado pra uma emissora de televisão e tenha falado assim, viu? Aquela história, né? Ai, você sabe da nossa parceria de vida, conto muito com você sempre, cara, seu apoio é sensacional, Blackpink cresceu muito por causa de você, mas eu tive um conflito aqui com a Jenny. Cara, a Jenny vai sair do grupo e tal, e só pra você saber, cara, tem outras emissoras que estão dispostas a dar espaço pra Jenny, mas eu já falei pra elas, quem deixar a Jenny pisar no palco, eu nunca mais mando Blackpink pra sua televisão. Eu dou audiência pra todas as outras emissoras, eu levo Blackpink pra inferno, qualquer lugar, mas eu não levo pra sua televisão. E aí o cara fala, não, imagina, a Jenny na minha televisão? Jamais! Cara, eu conto com você sempre, Blackpink e minhas portas estão abertas. Você entende como eles conseguem chantagear outras empresas? Gente, pelo amor de Deus, não tô falando que isso aconteceu, nem que a Jenny vai sair do grupo, é só, tipo, um absurdo pra você entender que empresas conseguem chantagear o mercado com os nomes que possuem no catálogo. Então, assim, ó, eu tenho esses artistas grandes aqui, tem certeza que eu vou pedir uma coisa e você vai negar? Você tem noção do potencial que eu tenho de como eu consigo boicotar a sua emissora? Eu dou uma entrevista exclusiva pra todo mundo, não dou pra sua. A gente precisa entender que essas relações de mercado acontecem, por mais que a gente adore K-pop, por mais que a gente viva e escute e ame, a gente precisa entender que é um mercado e que, sendo um mercado, ele movimenta na base do capitalismo, né, que é um sistema extremamente sujo e capaz de qualquer coisa. Ultimamente, eu sinto que talvez a gente esteja caminhando pra um cenário onde as empresas não dominem tanto assim. A gente vê grupos que não são de empresas muito grandes tendo muito espaço, fazendo muito sucesso, artistas que saíram de suas empresas e conseguiram alcançar o sucesso individual. Eu sinto que a gente está falando mais sobre isso, que a gente está abrindo mais portas. A gente, quando eu digo nada a ver comigo, né, não sei porque eu estou me incluindo nisso, tipo, eu sinto que o mercado do K-pop está mais aberto pra isso. Mas, as empresas ainda são personagens dominantes dessa história, eles ainda controlam muita coisa, eles ainda ditam as regras do jogo e o resto meio que abaixa a cabeça pra isso, porque eles têm as cartas, né, eles estão dando as jogadas e a gente está só reagindo a elas. Eu espero que esse vídeo meio que tenha criado uma conversa na sua cabeça que você consiga refletir um pouco mais sobre essas questões, como funciona o blacklist, por que isso acontece, como funciona essa dominação das empresas. E eu quero saber se você concorda comigo, se eu deixei de falar alguma coisa, o que você acha que rola nessas histórias, como que você acha que acontece essa influência e essa negociação, né, do mercado, deixa aqui nos comentários, deixa o like se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal se você for novo por aqui, vai me seguir nas minhas redes sociais que apareceram aqui embaixo e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, beijo! Eu espero que o meu próximo vídeo seja sobre uma coisa mais divertida, mas eu queria falar sobre isso, então... Transcrição e Legendas por Quintena Coisa